Música Olha como é que tá ficando a carninha, cara E aqui é o segundo piso da churrasqueira Quando tiver bom, a gente traz pra cá E deixa aqui só pra ficar que se liga no pãozinho, cara Aqui é onde fica o carvão, aqui é onde fica só o aquecido E aqui é a nossa carninha Um churrasquinho barato Um steak Umas linguiçinhas de tomate seco Uma linguiçinha normal Da Inglaterra, que não é a de sempre Mas tá valendo O que você acha, hein? Não é os churrascos do sul do Brasil, mas Tá bonito, tá, hein? A churrasqueirinha de camping Que é praticamente uma lata Beleza, hein? Vamos virar Deixa ela aqui pra dar aquela marcada Aqui Linguiçinha aqui também É isso aí Fazendo Carninha aqui Acho que eu vou trazer essa daqui pra cá E vamos pra outra carninha aqui Agora Vamos lá O que é isso? E aqui vamos para a fase 2 Churrasqueirinha de camping em casa Dá para fazer aquele almocinho de leve Vamos ver Olha como é que está E esse é o da esposa Porque está bem passado Olha esse clima na Inglaterra Solzão Agora na segunda fase Vem a melhor carne Eles chamam aqui de Cirlon E essa aqui vai ficar no ponto E 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 aqui vai ficar no ponto